Pus! Pessoal, daqui até o próximo vizinho. Pessoal desta vez meu vizinho de DailyGlob, aqui nas férias no Algarve, tem a minha namorada linda, o Gonçalo e a Sónia. Vamos para a ilha outra vez. Vamos ver a câmera também serve de espelho. Se vocês curtem deste vídeo logo, já sabem que o pessoal mega likes vão ir para apoiar. Muito obrigado a todos pelo apoio e são neste momento 9h49, hoje vemos um bocadinho mais tarde, dormimos mais um bocadinho. E o que é que nós vamos fazer? Vamos para o barco, para aquele barquinho que fomos ontem e vamos para a ilha outra vez. Pá é fixe, eu curto a ilha também sinceramente, por isso já se bem. Hoje vamos um bocadinho mais tarde, mas se calhar também vemos um bocadinho mais tarde, não sei. Vamos filmar um bocadinho da viagem do barco, já sabem como é que é, aquelas cenas básicas, aquelas transições, mamazinha abagando-se. E o que vamos fazer hoje? Pá, já sabem que era uma coisa que eu vos queria avisar. Estes DailyVlogs não são assim muito preenchidos, malta. Mas é normal, tipo, estou de férias, não vou fazer assim tipo, wow, alta cena. Vai haver só aí um dia, que possivelmente nós vamos um aquapark, espero eu. E aí sim, já deverá ser mais divertido para vocês verem. Entretanto, estes DailyVlogs, pá, como é férias, é normal não acontecer assim altas cenas, estão a ver? É tipo, dias normais, de saber em que é que eu almoço, às vezes, e isso, por aí fora, não é assim, não tipo, ui, eu não, 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 não. Não. Por isso agora vamos apanhar o barco e volta para a ilha. E, até o dia, até o dia, até o dia! E aí Se inscreva no canal. 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 Vamos almoçar... O que é que vamos almoçar hoje? Hoje é frango. Não é massa? Estou a gostar, mas estava boa. Olha, um arrozinho, batata e flango. É o que nós vamos comer. Está grande a tosta hoje, manos. Quantos graus, Sônia? 37? 8. 38? Nossa senhora! Está muito quente, manos. A sério. Está mesmo muito quente. Hoje deve ser tipo dos dias mais quentes. Até agora. A pessoa mete-se ao sol e até queima. Para mais de uma hora ainda. Está tipo no picozinho. Lembra do sol. Estão a ver? Dentro de casa até se está bem, sinceramente. Dentro de casa até se está bem. Amor, vamos comer aí. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Umas a comer. Trouxe-se da fome. Bem, malditos. Imos agora para a playa. Olhem aqui, está a maré cheia. Primeira vez que vimos desta vez aqui com a maré cheia. Ou seja, é bastante diferente, mas podem ver. Só estamos cá, eu, a Sônia, o Gonçalo e o seu Luciano estão ali à nossa esfera. Cláudio num baio. Por estar calor. O que é que tu achas? Vamos vir à praia porque está calor. Prontos, foi o que a Cláudio fez. Ah, está calor. Num baio. Mas pronto, nós vamos ver. Esperem que a água esteja boa. Está calor, está, mas está uma brisazinha também. Para vocês conseguem ouvir aí. Vamos ver que tu um bocadinho já vou ao banho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri preciso de algo fresco, muito fresco. Malta, acabei de tomar banho. Nossa, que está muito calor. Muito calor. Hoje, a sério, estou tipo 38 graus. Tipo aqui, a badaquinha. Não sei, está a mim um bocadinho da tosta. Nós, hoje, está viemos mais cedo da praia por causa disso está a mim um bocadinho da tosta. Só iniciar o bocadinho da tosta. Está muito calor. Calor é fogo, malta, ao sério. Calor. Dizer que está calor é ser meiguinho. Faz um pouco, é? Já ponho. Fui lá enchar um pão de leite, não. Com um saco de manteiga, não, com um saco de manteiga. Deixas passagens com manteiga. E a suma de laranja natural. Depois viemos, comi bem. Ela também. Nossa senhora está muito quente, sério, está muito calor. Só neste momento sete horas. Seu Luciano, que é o pai daquela, já está a fazer o jantar. Depois vamos comer. E ao cinema. Vamos ver os coisos não suficientes. Se eu hoje, coisos adequados, exatamente. Espero que seja fixe. Depois eu dou-vos a minha opinião. Bem, malta, vamos jantar agora. Hoje o jantar não é massa. O jantar não é massa. É o quê então? Frango guisado, não é? Desculpe, para lá. O jantar não é massa. E eu estou-te a frita. Para lá que agora até está mais ou menos o tempo. Cada bocado estava um calor que não se podia estar aqui. Olha lá para baixo. Nossa. Há bocado estava muito quente. Agora não. Vamos chamar a Cláudia. Já devia estar aqui. E eu também. Como é? Como é? Sempre a ver porque é tipo ai. E assim não dá. Porque é tipo ai? É um trelo da noção do terror. Ah, vai ver. Pronto. Vá, vamos jantar, malta. Depois vamos ao cinema. Eu vou-vos mostrando cenas. Até já então, pessoal. Até já. Bem, malta. Vamos agora ao cinema. Ao Outlete de Algarve. Não é sem grande cena. Mas pá, dá para ver filmes, não é? Aquilo é um cinema muito pequenininho. Só tem 4 salas. Só para vocês verem. Pá, mas já. Dá para ver o filme, não é? Nós vamos ver o Escadrão Suicida. É um filme que eu queria ver. Já, ui. Há pacotes que esse filme já foi anunciado. E eu estou, digamos, ansioso. Não é ansioso. Mas quero ver, pá. Quero ver, não é? E espero que seja fixe. E eu depois... Anda, Deus. O chefe. E passagem. Não? Ok. Está com pisca ligado para pisca. Está com pisca ligado para pisca. Não passa a tomar... Essas pessoas aconteciam, malta. Hoje em dia. Já não é como era ontem. Enfim. Bem. Vamos ver o Escadrão Suicida. Eu depois dou-vos novidadezinhas lá no cinema. E ainda vos mostro um spoilerzinho. Não é spoiler. Só para mostrar. É que estou no cinema. Não posso gravar, não é? No cinema, sabem como é que é? Não se pode gravar. Se não somos voltados. Neste momento são 9-10. O cinema é 9-6. Se ganhar ainda vamos buscar uma bebida ou assim. Isto porquê? Porque aquele cinema, por incrível que pareça, não vende nem pipocas, nem bebidas. É uma bosta o cinema. As bebidas que eles bebem... Que eles bebem não. Que eles vendem. Como é o momento era aquela saída lá atrás. As bebidas que eles vendem são de lata. E tipo... WTF mano. Não tem pipoca no cinema. WTF mano. No cinema não tem pipoca mano. Isto é bad... WTF mesmo. Isto é mesmo WTF. Mas pronto. Olha. É só mesmo para ver o filme. Mais nada. Mas pronto. Espero ao menos que o filme seja bacaninho. Espero eu. Aqui em Olhão. Já fomos lá o ano passado a ver o Ant-Man. O Homem-Formiga. Foi fixe. A sala é pequenininha. Acaba por ser engraçado que é conchegadora basicamente. É tipo... Uma sala tem para aí 20 lugares. Depois eu mostro se proceder. E se não tiver lá tipo o mundo. Porque hoje é dia 4. É o dia de estreia. Por isso pode ser que ainda esteja lá alguma gente. O que eu duvido. E agora chegamos lá e a sala estava cheia. Porque a sala é extremamente pequena. Não. Há várias salas. Já o meu maior creduto. Hum... Não sei. O ano passado era mesmo pequenininha. Mas pronto. Nós já viemos malta. E agora vou... O que é que deve estar cheio? O que é que deve estar cheio? Colombo. Colombo. Ah é capaz. Esquadrão de suicida hoje. O que está cheio? Não deve dar. É tarde. Mas já malta. Nós vamos ver o filme. Vocês que já viram de certeza. Depois deste vídeo sair. Já viram de certeza que já saiu a pacotes. Depois do vídeo sair. Digam aí nos comentários. O que é que vocês acharam do filme. E eu daqui a bocado também vou vos dizer o que é que eu achei por isso. Até lá. Bem malta. Já estamos de volta na fuzeta. O que é que acharam do filme? Sim. Por acaso foi muito a fixe mano. O filme está top. Se vocês não viram. Aconselho vivamente a verem. Atenção. VIVAMENTE. Vocês têm que viver para ver o filme. Aconselho-vos mesmo muito a verem o filme. O filme está espetacular. Claro que eu não vou dizer nada. Não vou dizer. Eu adorei aquela parte. Mano que aconteceu aquilo. Que é para não dar spoiler não. Mas o filme está fixe. Por isso aproveitem o filme. Vamos. Pela primeira vez vou vos mostrar o que é que nós temos que subir. Ai que nojo. Caiu na barata. Foi assim. Pena. Puta. Puta de barata. Olha para aquela merda. Ai. Ai. Puta de barata. Olha a tua nova burra aqui. Mesmo agora. Nice. Basicamente nós filmamos isso tudo. Já vejo. O biggizito. Vocês vão ver o que é que nós filmamos sempre. Swimmos sempre com a tonalha. Sério. É super foda. Não é uma palavra. Aí eu te moço. Vem. Não é uma colocação. Vem. Vem. I, 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 i. Olha, porquê é que vocês estão falando de ir à campanha? Bem, malta, terminámos mais um dia por aqui. Já está ali o PC a ligar, cá para ir a editar. Está muito quente, mano, já sério, está muito quente. Uma noite muito quente, anima para lá. Está isto tudo aberto. Muito quente mesmo. Depois uma pessoa ainda sobe por quatro andares que é tipo... Mas é, está a ser curtidas, feias. Amanhã vamos ir a ir outra vez de manhã, se acordar. Porque vem cá, uns amigos da Cláudia. Não, dos pais da Cláudia. Fazer uma feijoada de chocos, coisa que eu não gosto. Mas vou comer outra coisa, não é? Logo se vê amanhã o almoço. Mas vamos ir à ilha e isso amanhã, não sei. Vejo um novo vlog da manhã. Ui, espero que vocês tenham gostado deste vlogzinho. Pessoal, pá, curtinhos, já sabem, mas bacaninhos, espero eu. Fiquem bem, até amanhã e... Fui!